Deixa eu fazer uma pergunta que você me deixou curioso, a gente estava conversando lá atrás de estudo, você largou um gancho ali porque ficou na minha cabeça até agora, você falou que há características sim de concurseiros que passam, você consegue elencar quais são essas características? Eu posso dar algumas aqui, essa que a Natália falou é uma, se você não, por exemplo, for para o comprometimento, para o objetivo e deixar as suas emoções de lado, sentimentos, já é um indicativo, eu não posso ser de 100%, mas isso é um grande indicativo. Tem outro que é um estudo de um britânico, o estudo do britânico, ele fez uma pesquisa, esse é um estudo famoso, esse vídeo está no TED, depois eu vou lembrar o nome aqui, não vou lembrar o nome, mas depois eu te passo, você coloca aqui na descrição. Ele fez um estudo com 9 mil alunos e ele queria saber as pessoas que passam, e fez pesquisa, entrevista, método científico, né? E aí ele via gente inteligente que passava nas provas, gente inteligente que não passava, ele via gente que estudava muito que passava, gente que estudava pouco que não passava ou que passava. Ele via gente que se esforçava muito e que passava e não passava. Qual foi o ponto determinante aí desses? O que é que está em comum em todos? Resolver a questão. É um estudo científico, está lá, é uma palestra do TED, espetacular. O podcast aqui, para não deixar mentir, cara, a gente já fez podcast com 70 pessoas, sei lá, não teve um que falou que... Passou assim, que faz a questão. Todo mundo é questão, tipo, isso eu posso garantir. Todo mundo é questão. Isso eu posso garantir, isso aí é muito provável, eu posso garantir porque tem estudo, né? O que Natália falou, para mim é bem provável, então existem sim características que são incomuns, assim, e muitos chegam às conclusões muito parecidas, se você for pesquisar essas características. E a regra do jogo, né, que a prova é feita de questão, então seria estranho isso das... E eu falo, seria estranho, mas eu já cometi esse erro quando eu estava na faculdade, eu estava só doutrina achando que daria para passar em concurso. É que na verdade o aluno, às vezes, tem medo de resolver as questões. Tem medo de diagnóstico. Tem medo de se testar, né? Então, enquanto ele está naquele ambiente confortável e seguro, de fazer uma leitura e acreditar que ele está compreendendo, entendendo e que aquilo vai ser suficiente, ele está numa zona de conforto, se sentindo bem. Cumprindo o horário. Cumprindo o horário, batendo aquele cartão, eu estudo todo dia tantas horas, assisto vídeo de manhã, tarde, eu leio a doutrina e tal. Mas ele não se submete a esse banho cáustico, que é o estudo por meio das questões. Porque se você tiver estudado corretamente, você passa por ele. Do contrário, ele te dissolve. Tem medo de ver o resultado, né? Isso acontece bastante. E você pode estudar o que for. Quando você enfrentar as questões, você vai errar. E vai errar muito. Não é pouco, não. Vai errar muito. E vai ser uma dor terrível, porque você estudou, fez tudo o que achava que tinha que fazer, resolve a questão, erra. Resolve a questão, erra. Resolve a questão, erra. E aí é que você começa a adaptar o estudo, a direcionar o estudo. É aí que você começa a descobrir as coisas, né? E tem que ter traquejo pra resolver a questão também, né? Tem. Porque, convenhamos, as questões não são todas absolutamente técnicas e bem construídas, não. Tem muita questão com alternativa duvidosa. Aí o aluno começa a se deparar com esse cenário real. Sai daquela aula teórica perfumada, bonita. Aí ele vai pra trincheira, ele se assusta. Tem banca, por exemplo, que aposta numa redação truncada. Você tem dificuldade em entender o que ela quer. Porque a parte do conteúdo é fácil. Mas às vezes o examinador também não sabe o que é. Ele quis mostrar ali algum conhecimento adicional, citou alguma obra importante que ele leu. Depois fez uma pergunta que não tem relação com aquilo, então era desnecessário. Então existem essas questões. Agora, sair dessa abstração, da leitura doutrinária pura e simples e, de fato, encarar a trincheira é realmente a característica de quem tem essa vontade de vencer. E esse negócio de banca é tão complicado? Matalha, que é professora de curso, pode confirmar? Não sei se... Eu vi no Twitter uma questão de uma prova. Foi uma prova bem ruim, complicada, mal elaborada. E aí estava lá a questão. Aí na questão estava assim. Letra A, resposta extraoficial do curso A. Letra B, resposta extraoficial do curso B. Letra D, resposta oficial do curso tal. Letra A, resposta V. Resposta acerta, letra C. Nenhum professor acertou a questão. Então assim, e não é porque o professor não sabe, obviamente. É porque essas bancas... Isso aconteceu com a Receita Federal agora. Eu acho que foi essa. A Receita Federal tem muita questão. Tem um print, né? Que várias questões os cursos não acertaram. Não foram uma ou duas não, várias. São umas 15 questões assim. Eu estou esperando mesmo na minha matéria uma possível anulação de uma questão da FGV na prova da Receita. Sobre uma... Como era a questão? Uma medida provisória que foi convertida em lei sem alteração substancial do seu conteúdo. Já tinha uma ADI impugnando a medida provisória. Mas o legitimado ativo não aditou a petição inicial. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou a questão no suposto texto da banca. E aí depois você tinha que analisar essa conduta e dizer se o tribunal acertou, se ele podia ter julgado, se tinha que ter tido o aditamento ou não e tal. E aí assim, o Supremo tem uma jurisprudência sólida no seguinte sentido. Se a MP é convertida em lei com alteração de conteúdo, a ADI, alteração substancial, a ação direta perde o objeto. E aquele objeto inicial não existe mais no mundo normativo. Não faria sentido dar continuidade à ação, já que ela protege o ordenamento de forma objetiva. Aquela suposta ofensa ao texto constitucional não existe mais. A medida provisória foi revogada por uma lei que é fruto da conversão com alteração substancial. Mas quando a continuidade normativa e a medida provisória é convertida em lei e aquele texto se mantém, você tem vasta jurisprudência no Supremo, inclusive muito recente, confirmando o entendimento de que você tem que aditar a petição inicial. Então esse é o entendimento do Supremo. Consequentemente, está em todos os livros de direito constitucional. Todo mundo dizendo que o aditamento tem que acontecer. Qual foi a resposta da FGV? Não, está tudo certo, não preciso do aditamento, o Supremo julgou, está bom. A banca criando jurisprudência agora. Não, aí fizemos recursos, apresentamos... Fizemos recursos, apresentamos as decisões do Supremo, a doutrina, o que diz. E estamos aguardando ainda. Não sei, quando esse vídeo for veiculado, se já vai ter saído o resultado desse recurso ou não. Mas esse cenário também acontece. Não é que ninguém sabe nada sobre nada. O Supremo Tribunal Federal, claro, tem uma jurisprudência hesitante e oscilante em muitos pontos. Isso gera dificuldade no estudo de uma série de disciplinas. Existem assuntos que ficam truncados porque ninguém sabe ao certo o que a corte decide sobre aquele assunto, porque os ministros divergem, as turmas não se entendem. Mas com exceção desses casos, estou falando onde há jurisprudência pacífica da corte, às vezes não há entendimento da banca do que é que o Supremo tem decidido. Eu já vi aula de professor, dizendo assim, olha, esse é o entendimento do STF, esse é o entendimento do STJ, a Juspodium tem um livro, a Juspodium tem um livro que compara a jurisprudência do Supremo com o STJ, onde há divergência entre os tribunais. Nossa, é para deixar o concurseiro doido, né? É, mas assim, essas divergências são possíveis e também esperadas no âmbito de uma ciência humana. O que é errado é uma banca examinadora exigir que o concurseiro opine no assunto. Quem está certo, o Supremo ou o STJ? E que escolha a opinião dela, né? Porque, do contrário do gabarito, está errado. Não tem um outro artigo menos controverso para cobrar? Tem que ser esse. Sempre tem, né? E a FGV tem um histórico de reconhecer ou não? Ah, depende. Depende do nível da prova. Quando a FGV organizava, organiza o exame de ordem, no exame de ordem, o histórico era terrível, de nunca anular, de questões com erros gritantes não serem anulados ou o gabarito não ser alterado, né? Agora, no caso de um concurso com tanta visibilidade para uma instituição tão importante, eu imagino que eles vão rever. Essa é uma questão, por exemplo, que eu estou, assim, ansiosamente aguardando e, muito honestamente, desejando a alteração do gabarito. Porque, do contrário, se aquele gabarito se mantiver, a gente vai ter que fazer o quê? Um apêndice ali, uma nota de rodapé no livro? Olha, o Supremo decide dessa forma, mas teve uma questão em que a FGV considerou isso errado, viu? Com base em quê? É terrível, terrível. Por isso, e quando a banca quer jogar seguro, copia a lei. Claro, claro. Então, aí veja, o que é mais fácil? Verdade. A maioria das questões precisam ser copiadas da onde? Não vai ter... A zona de conforto do examinador... Porque é muito fácil também. Olha, uma vez eu escrevi um livro com o meu amigo Paulo Lepore. Tem tempo que eu não falo com o Paulo. E esse livro ainda tem na Juspodium, alguma coisa, mas a gente não sequenciou. Era um livro, assim, de simulados. Fizemos um livro só com questões inéditas. Foi um trabalho, Gerson, que você não imagina formatar as questões, elaborá-las. E aí eu e o Lepore, na época, foi meu coautor, né? Na época, nas reuniões, a gente decidiu o seguinte, olha, a cada dez questões, nós teremos cinco de letra fria da Constituição e as outras cinco são doutrinárias e jurisprudenciais mescladas, tá? Tá. Essas cinco. Muito rápido de fazer. Copie artigos da Constituição, troca uma palavra, troca outra, assertiva correta, já está pronta, acabou. Agora vem cá, vamos escrever sobre doutrina, vamos cobrar uma posição do Supremo Tribunal Federal, aí aquilo dava um trabalho, não é? A chance de sair. Então, a gente escreveu um livro sobre isso. Esse livro tem na Juspodium, ele chama Simulaço, mas já é uma obra antiga. Simulaço? É. Mas é bacana, é uma ideia bacana, porque a gente até pensava, não, os examinadores podem copiar a questão daqui, uai. Sem dúvida. Né? Tá tudo pronto aqui. Porque a chance de você errar, mudou uma palavrinha, mudou um sentido na doutrina, já pode mudar, a questão já pode ser passivinha em uma ação. E tem uma coisa que aconteceu comigo, depois que você, eu acho que acontece com qualquer um também, depois que você resolve tantas questões, você meio que começa a prever, ou imaginar, ah, mas esse inciso aqui tem a cara do CESP, né? E aí você vai lá e eu começava a amar, e caía depois. Isso aconteceu comigo, eu tenho alguns livros comentados de questões. Ah, eu nunca parei pra contar, mas depois que você passa em algumas milhares de questões, chega uma hora que você começa a ler o enunciado, você fala, já sei onde vai chegar, já sei que vai perguntar, aonde tá a pegadinha. Já sei qual palavra ele vai trocar. Fica muito previsível porque é o ser humano, né? O ser humano fica previsível, não tem jeito. É, eu acredito muito nisso também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí